olá meus amigos e minhas amigas do youtube sejam todos bem-vindos e bem-vindos ao canal pessoal são 14 horas e 8 minutos aqui na minha região mais uma vez aqui de volta pessoal para ver como é que está os mel nessa região e aí eu vim eu nem estava nem pensando de parar nessa italiana que tinha deixar rachado aqui ó mas aí eu por acaso eu passei nela está nem lembrando dessa dele eu vou para outra na frente mas aqui eu não estava lembrando aí eu escutei o barulho aí eu vim por esse lado aqui toquei nela sai aqui ó é numa candeia candeia seca eu achei ela no ano passado aí ela estava bem novinha aí eu fui abrir aqui e tampei de novo aqui como vocês estão vendo essas duas candeiazinha que está aqui ó ela encostada aqui ó tampando ela aqui entendeu e aí eu vim mexer com ela e aí ela tem mel não entona mas tem isso é a quantidade mas vai dar um pouco se der três quatro litros já serve o espaço aqui também não essas coisas não e vamos agora no mês de maio está muito bom para essa região não mas já está começando melzinho fininho talvez ela tenha mel armazenado da cipaúba se ela pegou pra cá né que na época de cipaúba não vim meus amigos um abraço a vocês que me assistem de todas as cidades do brasil muito obrigado por assistir meus vídeos me desculpa aí se eu não falo o nome de vocês quer ver eu me esqueço mas eu vejo nos comentários um abraço a vocês que me assistem muito obrigado fico satisfeito por vocês está comigo nessa caminhada pessoal e vou começar a tirar essa abelha aqui vou ter que cortar aqui que eu vi que os favos dela desce até aqui mais um pouco eu vou tirar um tampozinho aqui para poder ficar melhor de eu trabalhar aqui os amigos de toda a cidade do brasil um abraço a todos pois é pessoal já abri aqui ó agora vou cortar os pedaços de mel que tem tem um pouquinho pra cá também nesse lado ó tem mel pra cá também aquela ponta que sobe ali tem um pouquinho ó e aí tá aqui e eu tô vendo que essa cera aqui é bem molinha pessoal essa região aqui sempre dá uma cera mole que a resina daqui é é melhor para as abelhas é produzir cera resina daqui e aí pessoal é uma coisa que eu discordo a gente dizer que a abelha faz mel cera do mel não existe porque para fazer a cera do mel primeiramente ela tem o depósito para fazer o mel para tirar para fazer a cera então não concorda abelha a cera sempre eu digo é feita da resina das árvores e de algumas de algumas pedacinhos de flor também eu acho que ela usa também mas estamos aqui ó você vê que é uma cera bem eu não sei se esse mel é velho nem se permite ainda eu vou ver aqui ver é esse aqui é um mel bem velho só que a cera é bem molinha vou começar a cortar primeiro pedaço aí ó bem maduro esse mel aqui bem maduro mesmo tá pra cá essa aí ó pedação de mel bonita aí vou ter que remover esses favos bem aqui ó de cria que é pra ficar melhor de meter a mão pra ele não quebrar e depois eu coloco de volta tem uma ponta de mel nele essa ponta que eu deixo e aí começar a cortar aqui pessoal é muito melzão não porque se passa aqui também não é essas coisas vai dar uma réda boa tira um pouquinho um pouquinho outro e de repente tem muito mel ó esse pedaço de mel aqui muito bonito esse mel aqui eu não tava nem pensando nessa abelha aí quando eu vi ela logo eu vim por outro lugar entrei por outro lado e aí eu reconheci ela aqui vou um pedaço minha amiga Tonha Tonha do chancha pedaço pra ela desse mel aqui pode assistir meus vídeos amiga Lúcia também ó isso aqui já é mais clarinho pessoal isso aqui ó aqui já é novo mel novo e ela não tá agressiva de jeito nenhum ó ó a boleta vê se estou bem no meu nariz pois é pessoal eu tenho que ter muita abelha graças a Deus arranchada porque eu não boto para ir embora tiro e deixo aí os fios dela arrumadinha elas ficam aí quando eu precisar eu vou lá e tiro mas se não fosse assim não estava lembrado nem dessa abelha aqui não pedação aqui que eu estou puxando beleza de Bel aqui pessoal a fumaça está bem na frente ó tem mais uns pedacinhos ali dentro está começando esse melzinho e também não é nem porque esse mel é vermelho ele não é porque ele seja velho não esse aqui não tem uma flor aqui que dá o mel dessa cor aqui roxinho puxar essa outra taurona aqui aí daqui para chegar lá na estrada que dá uns a barra de dois quilômetros lá onde está a moto aí eu encho esse balde se Deus quiser baldão aqui nela não dá de encher não mas tem outras na frente ali que dá de encher mesmo que eu não faça vídeo porque às vezes tem abelha que não dá de fazer vídeo e o celular tem a mim hora a pouco eu faço a ver em dois vídeos dois vídeos olha esse pedaço aqui olha esse pedaço aqui bonito que só ele olha ainda tem mais aí lembrando dessa aqui eu já lembrei de outra que tem do outro lado ali também sem ser a que eu ia tem muito dessa região aqui já vem e te esquece ó minha amiga aí de Peretriz Maranhão aí mesmo talvez esse meu aqui seja para você se você quiser desse aqui estou tirando para você ó esse lado aqui eu acabei tem só uma pontinha aqui outro dia eu mandei 10 litros lá para Tocantins o rapaz lá o pneu brigado ele não disse você acha que não foi dado não mas obrigado ele não disse não disse que se gostou do mel não disse nada não é em Lagoa da Confusão Tocantins meu amigo Fernando estamos aqui meu amigo mexendo no melzinho floradinha nova é porque pessoal tem vários tipos de abelha também que às vezes tem umas que a raceira é diferente e o amigo aí da São Pedro da Banatubarela também levar o melzinho para ele que ele já mandou um áudio para mim para me passar lá no começo dele e deixar o mel olha aí pessoal aqui eu finalizei vocês estão vendo aqui que aqui eu não vou mexer porque se eu mexer aqui mexe com o fio das bichinhas já não mexo eu vou tampar de novo esperar para agora mesmo no mês de outubro ela está cheia o tachinho está do mesmo tanto ela ainda deu esse mel bem aqui vou tirar essas abelhas de cima tem umas capas secas mas tem o tachinho aqui ela deu esse aqui e esse aqui vai ficar para ela continuar agora o farro de creio que eu tirei lá eu vou botar de volta a posição dele é bem aqui vou deixar do jeito que estava mesmo mexendo nele a posição dele é bem aqui e vou tampar esperar para o outro ano se Deus quiser vai ter umas pontinhas aqui na casca pessoal você que não se inscreva no canal deixa o like aí compartilha o vídeo ajudar o canal muito bom agora é tampinha ó ó aí ó cheguei lá cola no lugarzinho dela não está no lugar errado ela é para cá é aqui tá vendo que estava estava longe pronto posição da tampa é aqui agora eu vou botar as reforços que está faltando que é aqui porque você bota essas coisas assim as abelhas vem e cola não se preocupa não que ela cola não deixa muita coisa para trabalhar não porque senão fica mais difícil e agora pessoal vou desligar o vídeo muito obrigado aí por assistir o vídeo e espero que tenham gostado do vídeo um abraço a todos fiquem todos com Deus até o próximo vídeo se assim Deus quiser e aí Obrigado.